Onde vou a sua casa Me espere no portão Coração desalumado Oh, cantão de solidão Juro que me arrependi Faltar você mesmo Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou maçaria que voa Terei um abraço do rio A escuridão da noite Bem longe do seu estarinho Eu já procurei amigos Nos braços da pessoa Vê se não liga comigo Se você vai perdoar Vê se não liga comigo Se você vai perdoar A escuridão da noite A escuridão da noite A escuridão da noite